Santa Cruz arranca a vitória diante do 13 nos acréscimos com a cobrança de pênalti com categoria do Tote. Olha, o espírito de Série C incorporou o time do Santa e o Itamachulha é muito largo. Ele errou na escalação, errou nas alterações, mas o Santa Cruz venceu o 13 por 3 a 2, galera. Haja coração! O time do Santa mostrou que vai realmente dar trabalho nessa Série C. Mas vai ser com muita luta e no sofrimento, hein? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é o seu canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos e já deixa a sua opinião, o seu comentário. Escreve aqui embaixo o seu comentário, hein? Como é que tá o coração, como é que tá a emoção, galera? É, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal. Então, manda ver aí, galera. Rufa! Foi no sufoco, galera. Tocida Tricolor, respira aliviado aí, hein? Espírito de Série C, o time do Santa entrou. Entrou realmente determinado pra buscar a vitória. E olha que o Itamachulha entrou com o time errado. Mas olha, os gols. A equipe do Santos tomou um gol no contra-ataque. Uma velocidade tremendo. E aí, o Paulinho deu o bote errado. E o cruzamento da esquerda, o Hermínio fez 1x0 pra equipe do 13. O 13 começou na frente, 1x0. Depois, o Paulinho fez um golaço de fora da área, lá no ângulo. E empatou o jogo, 1x1. Aí, o escanteio cobrado, o Michael Clayton ficou preocupado com o atacante da equipe do 13. E não prestou atenção no gol. E aí, o Douglas Lima fez gol olímpico. 2x1 pro 13, meu amigo. Sofrimento. E aí, veio uma tabela na área, ajeitada bonita pro Chiquinho fazer um empate. 2x2 já, meu amigo, terminando o jogo. E nos acréscimos teve o pênalti em cima do Vitor Rangel, que existiu realmente o pênalti. O jogador do 13 acerta o tornozelo por trás. Pênalti, claro. E o Tote, meu amigo, vai pra cobrança com a tranquilidade e serenidade de um grande jogador. Tote, realmente diferenciado. Foi o melhor jogador, hein? Pode escrever aí. Bateu com categoria e o Santa virou pra cima do 13. 3x2. Mas vamos pros pontos importantes do time. Primeiro, o time teve espírito de Série C, porque o espírito de Série C é isso, meu amigo. E aí, na raça, é na vontade, é na garra, não dá na técnica, tem de todo jeito. Tem de buscar o resultado. E a equipe do Santa foi em busca do resultado, a equipe do Santa foi realmente atrás de buscar essa vitória, que era muito importante. Não pode perder ponto em casa, não pode deixar escapar jogos em casa. A vitória tem que vir, tem que ser de todo jeito. Olha, tem que ser na raça, tem que ser na vontade. E aí é o seguinte, o Itamar entrou com o time errado, mas ele é muito largo. Esse time ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Jaderson. Jaderson. Não esperava. O Célio até tudo bem. Bileu também, tudo bem. Mas esse time todo, porque todo mundo esperava. Por exemplo, o Augusto Potiguar no time. Ou quem sabe até, por exemplo, na minha opinião, outro jogador que poderia ser importante, o Chiquinho, também no time. E o Jeremias, para mim, que está jogando muito. Jeremias é importante. Entrou no time no começo, não deveria ter saído. Não deverá. Aliás, parece que o Itamar não gosta do Jeremias, hein? Toda hora ele tira o Jeremias do time. O Jeremias está bem, ele tira o Jeremias do time. É um negócio sério. Mas ele entrou com o time errado. E o Pipico não está com... Não sei, o espírito do Pipico, meu amigo, não está numa Série C. Não está... Ele não está focado. Não está acontecendo o que realmente acontecia com o Pipico. Bola na área e o Pipico mandava para o gol. E era diferenciado realmente nessa questão. Mas aí, torcedor, o que é que acontece? As mudanças no intervalo. Ele acabou colocando o Júnior. Colocou... Tirou o Sérgio. Colocou o Vitor Rangel no ataque no lugar do Pipico. O Vitor Rangel entrou de cabeça, acertou o travessão lá. Mas brigou para a bola. Vale se levantar, brigou ali o tempo todo. E aí? O Chiquinho, para mim, tem que ser titular nesse time. É um cara raçudo. É um cara que vai para frente. Tem experiência. É um jogador de qualidade. Fez o gol. E o Augusto Potiguar também. É um jogador que merece titularidade nesse time do Santo. E o time do Santo entrou totalmente diferente. Por exemplo, entrou com o goleiro Michael Clayton. O Michael Clayton, você tem que voltar a se ligar, hein? Tem que se ligar no jogo. Tem que se ligar nas bolas, meu amigo. O Michael Clayton não está passando essa segurança agora nesse começo de brasileiro da Série C, não. Tem que passar essa segurança, hein? Depois daquele gol lá em Salgueira, acho que ele ficou meio abatido. É um garoto, mas tem muito futebol. É um grande goleiro. Tem que dar a volta para cima. Tem que segurar o Rojão ali atrás. O Tote na direita. O Willian Alves, o Dani Moraes e o Célio na esquerda. No meio campo, ele entrou com o Bileu. Todo mundo pensava que ele podia entrar com o André. Ele não entrou. Entrou com o Bileu. Entrou com o Paulinho e com o Didira. E na frente, um time um pouco diferente, na minha visão. Quer dizer, a equipe do Santa, que poderia ter o Pipico, e o Jaderson, no setor de ataque. E aí é o seguinte, meu amigo. Na minha visão, o que acontece é o seguinte. É quando você pega um time realmente de qualidade, e um time rápido, como é o time do 13, você tem que ter velocidade também no setor de ataque. E é isso que faltou, eu acho que na minha visão, ao time do Santa. Essa velocidade para realmente chegar lá na frente e concluir. E fazer os gols. Porque é isso que o torcedor do Santa estava esperando em relação a essa formação do time do Santa. Mas a vontade e a garra do time de estar perdendo por 1x0. Em busca do resultado com o Paulinho, que acertou lá do meio da rua, meu amigo. Depois, estar perdendo com um gol de escanteio, um gol olímpico. Ir atrás com o Chiquinho, buscar o resultado do empate. E já nos acréscimos, conseguir um pênalti com o Vitor Rangel, que entrou na área e ia fazer o gol, cara. E aí o Totti vai lá e converte o pênalti com muita categoria. Vale excelentado, não tem perdido o pênalti. O Totti realmente está jogando o fino da bola. É um jogador diferenciado naquele lado direito ali. Foi muito criticado no começo pela torcida e tal. Mas deu a volta para cima, ganhou o condicionamento físico. E é um jogador muito importante para o time do Santa nesse momento. Então, é essa qualidade do time do Santa que eu vejo realmente diferenciado para ter um espírito de Série C. Porque às vezes você chega com um jogador experiente, o jogador nem está pensando Ah, não, estou jogando na Série C, só estou passando uma chuva. Não, ele tem que entrar no espírito do time na competição. É uma Série C? Tem que ralar bumbum no chão, meu amigo. Tem que entrar com garra, com disposição, com vontade. E aí, essa história, por exemplo, além do técnico Itamar entrar com o time errado, ele acabou fazendo a função, inclusive, na minha opinião, por exemplo, no intervalo que ele fez as mudanças, ele poderia ter sido mais agressivo. Ficou muito atrás o time do Santa. E essa qualidade, eu acho que, do Itamar, mostrou. Que ele é largo, é largo, quando erra as coisas acabam dando certo. Porque o jogo 13 estava muito organizado dentro de campo. As alterações, o Caxito, o Fontini, que entrou, o Douglas Lima, muito habilidoso. Quer dizer, que fez o gol de escanteio, o gol limpo. O time do 13 é um time que também vai brigar lá em cima, viu? Pode ter certeza, mas vai ser difícil ganhar lá em Campina Grande. Mas o time do Santa mostrou essa personalidade, essa vontade, essa garra, que é o espírito da Série C e que o Santa Cruz buscou e foi atrás do resultado nesse jogo diante da equipe do 13. Como eu disse, é espírito de Série C. É vontade, é disposição, é garra, é ralar o bumbum do chão, amigo. É bico pro mato que o jogo é de campeonato. É tudo isso. Tudo isso vale na definição de uma vaga. Pra sair desse marasmo que é Série C, essa competição que não é pro nível do futebol de Pernambuco. Não é pro Santa Cruz, de maneira nenhuma. O Santa Cruz tem que pensar grande. Agora tem que ter atitude, atitude gigante de ter coragem de sair atrás, de buscar, de não desistir nunca, de buscar realmente o resultado, de buscar a vitória. E foi isso que aconteceu. Esse 3x2, meu amigo, que jogo é esse? Que jogo é esse? É começo de Série C, mas é assim, meu amigo. Vai ser pra quem tem coração forte. É bom sempre preparar o coração. Tá em dia com os exames cardíacos, porque vai ser assim. Não tem essa, não. É difícil, é difícil, é jogo realmente pegado, é jogo marcado, não tem espaço pro time jogar. E aí o time do Santa precisa realmente ter esse espírito e mostrou. Mostrou esse espírito de Série C nesse jogo diante da equipe do 13 na vitória por 3x2. Só um grande jogo, torcedor. Sem sombra de dúvidas, um grande jogo de determinação, de vontade. Claro, tecnicamente a gente não pode dizer isso do time do Santa. E taticamente também não, né? Tem que ajeitar esse time. Agora, no espírito e na garra e na determinação, o Santa Cruz foi nota 10. Sair atrás do placar, tomar um a zero, fazer o gol, tomar um gol olímpico, correr atrás, empatar e nos acréscimos com o pênalti conseguir a vitória. É pra todo o coração, meu amigo, de tricolor bater mais forte e mostrar realmente que tá com exame cardíaco em dia. Vai ser, com certeza, emoção até o final. Vai ser emoção pra sair dessa competição. Mas isso, claro, a gente tem que pedir o Itamar pra não complicar. Vamos fazer o trivialzinho. Feijãozinho com arroz, esqueminha tal, tal. E vamos pra dentro. Vamos pra cima. Vamos buscar realmente essa classificação. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Loja Online Pitú, seu Boteco na Internet. do Frem e Excelsior Seguros. E falar da Via 1, galera. Olha, tá chegando o aplicativo de mobilidade urbana mais barato, mais confiável e com certeza mais credibilidade, mais ágil. Tudo isso e mais importante, hein? É mais importante, mais seguro, hein? Que é muito importante isso. Então, Via 1. Atenção, você aponta o seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui. Pra você que é motorista, já vai lá e já se cadastra. Show de bola. Via 1. Os nossos parceiros aqui no canal. Opa! Sim! Estamos juntos aqui de novo. E se estamos juntos, não estamos o quê? Separados. Via 1. Em todo o Brasil, usaremos uma só via. Via 1. Yes, man. A via que vai. A via que vem. A via do sucesso. É isso mesmo. E você? Tá conectado conosco pra que juntos, um só, seremos mais fortes no Brasil? Vem com a gente nessa via. Vamos, bola? Partiu! Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Do Frei, de todo santo dia. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito obrigado aos parceiros que estão saindo com a gente. Obrigado a você, de coração. Valeu! Você é show de bola, tá? Você faz parte desse canal aqui que é exclusivo para você. A gente comenta, mostra jogos, mostra os gols, mostra os programas e é feito para você. youtube.com.br Roberto Nascimento TV Dá o like aqui, por favor. Vai, o like aqui embaixo. Comenta aqui sobre esse jogo. Onde é que você estava? Como é que foi a emoção desse jogo? Comenta aqui embaixo. E faz o seguinte, compartilha aí no grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Twitter, no Instagram. youtube.com.br Roberto Nascimento TV Faz uma coisa, segue a gente também lá no Instagram, galera. Instagram é arroba Roberto Nascimento TV. Beleza? Fica na paz, fica com Deus! Fica na paz, fica com Deus! Fica na paz, fica com Deus! Fica na paz, fica com Deus!